Boa noite a todos, estamos aqui para apresentar a sessão de provas de mortalidade da alma e de comunicação com o mundo espiritual, mais uma vez, aqui diretamente do braço do Instituto Salto Quântico nos Estados Unidos, o Instituto Voltaire. Mais uma vez com o diretor do Instituto Voltaire, Marconi Vieira, ele foi incumbido pela espiritualidade a fazer um relatório da última reunião mediúnica solene de quinta-feira, quinta-feira, dia 15 de novembro, quinta-feira passada. Então vou passar a palavra a ele para que ele nos traga esses apontamentos para a edificação da fé de todos nós. Marconi, se apresente então, por favor. Obrigado, Marconi Vieira, diretor do Instituto Salto Quântico do Instituto Voltaire aqui nos Estados Unidos, na cidade de Denbury. E fazendo então o resumo da quinta-feira solene do dia 15 de novembro de 2012, mais uma vez, o doutor Hans se dirigiu a todos com o seu habitual bom humor, com o seu habitual descontração e trouxe alguns pormenores, alguns detalhes para todos nós que estávamos aqui em Denbury. Começando por Solange, ele descreveu como ela havia ficado preocupada, e já durante vários dias, com uma situação que havia ocorrido no domingo. Ela havia presenciado uma situação e depois foi convidada a intervir e falou alguma coisa a respeito, se posicionou, mas depois ficou se cobrando. Eu devia ter falado mais, eu devia ter dito mais alguma coisa. E ficou incomodada de não ter feito aquilo que ela estava achando que precisava, de ter sido mais firme ou ter estendido um pouco mais os comentários. E aí o doutor Hans disse para ela que ela se tranquilizasse, porque ela disse exatamente o que eles queriam que ela dissesse. Que estava tudo certo, ela tinha feito exatamente o que eles esperavam. Então, que às vezes a gente não tem como dizer mais, porque as pessoas até não tem como assimilar, como processar. Então, ela tinha feito certo porque seguiu a inspiração, seguiu a intuição. E Solange ficou bem emocionada de novo com essa questão. Nossa, eles estão aqui mesmo, estão vendo, estão sentindo, estão percebendo o que a gente está passando. Depois de Solange, ele me ofereceu a oportunidade de fazer uma pergunta e eu pedi que ele falasse então sobre algo que ele considerasse mais proveitoso. E ele disse que essa é uma postura bastante apropriada, porque como ele estava representando os bons espíritos, a espiritualidade sublime, como ele colocou, as palavras dele foram uma espiritualidade sublime, realmente. Eles tenham condições de avaliar melhor o que seria mais proveitoso, o que seria mais apropriado. E eles me falaram a respeito, de uma forma bem filosófica, bem interessante a abordagem, que tudo o que aconteceu está certo. Ou seja, tudo o que está no passado está certo, porque aconteceu com a permissão de Deus, senão não teria acontecido. Então, tudo o que está no passado está certo. E que a gente deve concentrar as nossas forças, a nossa atenção, naquilo que a gente pode modificar no futuro, naquilo que a gente pode melhorar, que a gente pode, melhorar é a palavra certa, aperfeiçoar daqui para frente. Isso se aplica a todos nós, Marconi, mas em especial a você, naquela semana, havia uma questão que estava incomodando bastante e isso veio confortá-lo bastante também. Exatamente, foi a questão, era uma resposta, de certa forma, ele abordou a questão, embora seja o, a gente estava comentando o aspecto filosófico, tem o aspecto emocional. Veio ao encontro de uma necessidade minha, era um padrão que eu estava sentindo durante aquela semana, durante mais de uma semana já e ele veio, de certa forma, essa mensagem veio me confortar a respeito de como eu estava me sentindo. Então, achei bastante interessante, porque eu não havia comentado isso com outras pessoas e ele colocado dessa forma, bem filosófica, a mensagem fica clara para mim e para os outros tem o aspecto de ser uma instrução proveitosa, basicamente. E só reforçando aquele aspecto que eles sempre nos trazem, as mensagens de caráter pessoal sempre tem uma aplicação coletiva, então que todos nós aproveitemos todos os estímulos que estão contidos nessas mensagens destinadas a uma pessoa ou a outra, mas que na verdade é para todos, para o grupo. Depois Lu teve um diálogo interessante com o doutor Hans, ela perguntou para ele sobre como lidar com a injustiça e eu já sabia de antemão que ela se referia a uma questão profissional, a questão de trabalho que ela tinha vivenciado há pouco tempo, mas sem que ela tivesse perguntado, ele fez uma abordagem dupla, ele abordou o aspecto da injustiça dentro das relações familiares e dentro das relações profissionais. E nas relações familiares, ele comentou justamente sobre a educação dos filhos e a severidade. Ele comentou, como o Benjamin sempre diz, que é melhor ser mais severo do que menos, é melhor errar por ser mais severo do que por ser permissivo. E se a gente começa alguma injustiça nesse aspecto, a gente sempre tem como corrigir depois. Passa a mão aqui, conforta ali e assim por diante. Pede desculpas, se necessário. Pedir desculpa para o filho, ele comentou justamente isso, não tem nada de errado, faz parte de a gente reconhecer que a gente também erra, passar para os filhos essa ideia de que nós não somos perfeitos. Isso é um exemplo importantíssimo para os filhos. Sim, sim. Até foi assunto também do domingo. Então, o que aconteceu? Ele traçou primeiro uma coisa que era uma dúvida que ela tinha, porque até tinha acontecido, ela tinha sido bastante firme com uma das meninas, então tinha aquela dúvida lá no fundo, mas ela não perguntou. Quando ela perguntou, ela estava se referindo justamente à questão profissional. Aí, depois que ele abordou a questão pessoal, familiar, aí ele passou para profissional, ele fez bem a distinção e comentou que quando são questões com pessoas mais distantes, o interessante é tirar o ego de cena e pensar a longo prazo. Em termos desse relacionamento, o que seria melhor? Normalmente, a recomendação é não revidar, não retribuir a agressão, a ofensa, seja qual for a injustiça que tenha ocorrido. E criar, né? Respeitar os laços, vamos assim, ou as questões de, em termos de longo prazo, realmente. Interessante que eu estava presente, né? Vou dar o meu testemunho aqui nesse particular. Lu disse que, ao final, disse que teria duas questões que estavam afligindo muito. As duas questões que você citou, né? Só que ela precisava fazer escolha por uma e escolheu a profissional porque tinha acontecido exatamente naquele dia. O dia anterior, exatamente. Pronto, então estava mais presente. Isso. Mas ele respondeu as duas, né? Muito interessante. Ou seja, a outra que não foi verbalizada, não tinha comentado, né? Nem com, não tinha comentado com o Benjamin, não tinha, né? Eu, pessoalmente, sabia, mas eu sei que Benjamin não sabia da questão. E despediu-se, tranquilizando ainda, né? A respeito de outras questões, né? Que ela achava, ela estava se sentindo um pouco egoísta de querer que a mãe dela ficasse aqui mais tempo. Porque a dona Maria, né? A minha sogra, vem pra cá, fica alguns meses aqui, depois fica alguns meses no Brasil e a gente sente muita falta dela. E ela estava assim, ah, mas olha, né? Pensando isso é egoísmo meu, coisa e tal, tem o pessoal lá. E ela dizendo que não, que não era egoísmo em função de que envolvia as duas partes e eram interesses comuns, né? Havia benefícios de ambas as partes aí. E finalizou rapidamente, né? Falando algumas palavras a Delano, né? Tranquilizando Delano, porque Delano estava com a impressão assim, não, se eu perguntar aqui, né? Estava constrangido, porque aqui é o espaço do pessoal de Dêmbore, né? Ou é o tempo deles, eu tenho outras oportunidades. E aí ele ainda brincou, não, mas o senhor está em Dêmbore, não está? Foi isso mesmo, maconinho. E deixou Delano à vontade. Pronto, você quer acrescentar mais alguma coisa? Suas palavras finais, quais seriam? Então, como sempre, né? Acho que a gente não tem como deixar de agradecer, né? É uma oportunidade ímpar realmente, né? Em todos os sentidos, né? A oportunidade de estar aqui, a oportunidade de prestar esse testemunho, de prestar um serviço, né? De estarmos matriculados nessa escola, como a gente usa muito essa expressão, né? Agradecer pela proteção, pelo amparo, por essas provas, né? Que parece que às vezes a gente até acha meio chato, mas a gente não sabe o quanto a gente precisa realmente. Então, né? O meu mais profundo agradecimento por tudo, né? E por tanta coisa que eu tenho certeza que eu não percebo e muitos de nós não percebemos também. Nós também agradecemos. Deixa eu só falar aqui as minhas palavras finais. Só reforçando, amigos, que Benjamin recebe mensagens de caráter pessoal durante toda a semana, para vários destinatários, né? Marconinho fez, Marconi fez um relato aqui para todos nós, apenas focando o que aconteceu na reunião Solene, mediúnica Solene, da última quinta-feira. Então, que utilizemos a nossa dúvida construtivamente, né? Fazendo pesquisas no site, lá temos inúmeras outras postagens, essa sessão vai ser postada também. Então, que façamos os nossos estudos, aprofundemos as nossas reflexões e utilizemos a dúvida a nosso favor, sempre construtivamente na direção do bem, né? Então, uma boa noite a todos e excelentes reflexões em torno de tudo que foi dito aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho